Poesia animada, poesia animada, poesia animada, da 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 Estamos em pleno mar Doudo no espaço, brinca o luar, dourada borboleta E as vagas após ele correm, cansam como turba de infantes inquieta Estou tonto, tonto de tanto dormir ou de tanto pensar Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você É uma dor canalha que te dilacera, é um grito que se espalha Também pudera, tenho ainda guardada, como lembrança do carnaval que passou Uma toalha bordada que na escola de samba um lindo rosto enxugou Remove pedras e planta roseiras e faz doces, recomeça Fuma e cobre o zênite, e chagosos do flanco Fuga e pó são corsés de anca na atropelada A possibilidade de arriscar é que nos faz homens Voo perfeito no espaço que criamos Às vezes você me indaga Por que tão calado, meu caro? Triste Bahia Ó, quão dessemelhante Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Eu sou uma boneca muito bonita E logo logo vocês vão me ver atuando nas redes sociais A sangueira fica por causa da minha toa É o divino afoba A sangueira tá nem casada, minha toa É o divino afoba Poesia animada Da, 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 da Poesia animada Da, 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 da Poesia animada Da, 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 da